Olá pessoal, eu sou o Eduardo, eu tenho uma dica de leitura sensacional que é a do livro A Nuvem da Morte, do Arthur Conan Doyle. Essa narrativa não é sobre o Sherlock Holmes, ela é sobre o Dr. Challenge, que é um cientista bem excêntrico e esse cientista vai publicar uma carta ao jornal Times, o jornal londrino, e nessa carta ele avisa que a vida terrestre corre sério perigo devido a uma nuvem de éter que vai se alastrar por todo o planeta e exterminar os seres humanos, animais, enfim. E, publicado isso, a comunidade científica vai ficar empolvorosa e vai escrever-lhe vários telegramas. Porém, o narrador do livro é um jornalista e esse jornalista vai entrevistar o próprio cientista Dr. Challenge Juntamente, ele vai com mais duas pessoas, ele vai com o professor Summer Lee e com um homem que serviu ao exército chamado John. Então, eles vão lá para a localidade onde o Dr. Challenge mora, que fica afastada de Londres, é numa região mais camponesa, e eles vão levando cilindros de oxigênio justamente para se prepararem para essa hora da grande, eu diria, alastração da nuvem de éter. Então, é um livro muito interessante, principalmente pelos personagens dialogarem bastante. Esse cientista, Challenge, ele é bem, eu diria, conhecedor de várias espécies da vida. Claro, ele é cientista, então ele fala muito dos gases, do gás carbônico, do éter, ele vai falar também da ameba, tudo que envolve a vida na Terra, ele tem muito conhecimento. Só que o professor Summer Lee, ele é aquele professor mais cético, ele debocha das teorias do Dr. Challenge e isso movimenta a narrativa, os diálogos são bem ácidos e interessantes. Quando eles chegam à residência do Dr. Challenge para se prepararem para a grande hora em que essa nuvem vai se alastrar pela Terra. E o Dr. Challenge, ele é sensacional, as falas dele, ele é muito sagaz, ele é muito excêntrico, no mínimo. E a esposa dele, as passagens que mostram o relacionamento dos dois, são as passagens mais ternas, eu diria, do livro, porque é um livro que vai falar de uma tragédia. No entanto, as passagens onde o Dr. Challenge e sua esposa mostram o cotidiano deles, ou pode ser que seja devido a essa suposta iminência da morte, apesar que eles estão munidos dos cilindros de oxigênio. Mas alguns estão temerosos e as partes em que a mulher do Dr. Challenge, que é aquela mulher do começo do século XX, final do século XIX, ainda submissa, é toda presa às prendas domésticas. E as passagens em que o casal dialoga, troca afeto, são muito bonitas. Enfim, é um livro que eu amei, né? E me fez lembrar daquele filme, Melancolia, do Lars von Trey, que é um filme que eu acho muito bonito. Mesmo não... Não é claro que não é bonito esse tema da finitude, então nem sei que expressão utilizar. Mas é bonita a fotografia do filme, né? As paisagens e toda a ironia da vida que eu li aqui, eu lembrei imediatamente do filme, porque tem uma parte em que eles estão na residência do Dr. Challenge e eles olham para a natureza, né? Toda aquela... A beleza das árvores, né? Dos campos, né? Ou mesmo a beleza de qualquer som, dos passarinhos, cantos, né? E toda essa beleza, de repente, vem uma nuvem de éter e vai acabar com tudo. É muito irônico, enfim. É um livro que faz te lembrar de várias outras narrativas cinematográficas, no caso, como eu lembrei do filme Melancolia, do Lars von Trey. E agora, só por falar em ironia, eu lembrei da música da Lannis Morissette. Enfim, eu não estou achando pelo em ovo, né? Porque é uma obra aberta e, como já diria as teorias de Bakhti, não existe diálogo virgem, né? Exceto o que a primeira coisa que o Adão falou para Eva, ou vice-versa, enfim. Enfim, esse livro, ele é fenomenal. Eu não posso dizer se essa catástrofe realmente vai acontecer aqui na narrativa ou se vai acontecer da forma em que o Dr. Challenge previu. E, como eu já falei, é um romance narrado pelo jornalista Maloney. E ele é uma narrativa mais atual do que nunca, até porque a gente, bem recentemente, passou por uma pandemia, né? Então, toda época de pandemia, ou mesmo de grandes guerras, não deixa de ser uma época que mostra a finitude, assim, em grande escala. Então, aqui os personagens vão pensar nessa questão da finitude, né? O que é uma pessoa lamentar a morte de um ente querido, sendo que milhares de pessoas estão morrendo. Enfim, até essa reflexão é colocada aqui por algum personagem. E eu comprei essa edição aqui, mas, na verdade, eu queria ter comprado a edição mais recente, com a capa vermelha da nova Alexandria, mas veio essa aqui. Enfim, eu recomendo muito a leitura. Eu sou muito apaixonado pela literatura do Arthur Conan Doyle. Eu comecei a lê-lo, as narrativas sobre Sherlock Holmes, mas agora eu conheci essa narrativa aqui, que eu fiquei sabendo que pertence a outra, eu diria, categoria de temática do Arthur Conan Doyle. E vou querer ler outras narrativas do Arthur Conan Doyle? Sim, recomendo muito. Se você já leu Arthur Conan Doyle, comenta aí embaixo. Muito obrigado, se inscreve no canal e é isso aí.